Nesta parte, o campo de dois radicais está por trás. Chega o 1 para 4, integrado de 1 para 4, e isso por trás menos radical de 2, e lá por trás, e isso. Chega o 1 para 4, o 1 para 4, o 1 para 4, após o 2 para 2 radicais, o 1 para 4, o 1 para 2 radicais, o 1 para 2 radicais, onde a 2 radicais, e isso, o 1 para 2 radicais, e isso, 2 radicais, 2 radicais, a 1 para 4, a 1 para 3, e isso, o 1 para 3, e isso, E o que vem radical de 2 supra 4. Supra 4, 2, 8. E o que vem de radical ou radical, ou por 16, 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 ou por 16. Ou por 16, ou por 17, ou por precisamente. Deci fiindindca am desculcat. Diceva si un supra 34- capable, minus 59, A eingezii sa aportulamosi? 1x3, tá? Da. Para dar-te a forma, o que é a definição da calcula? 1x3 em frente. 1x3, de novo. 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 Pai de ce e o ale dată? Daca 2x3, l-am avut aici? N-am treabă. Dic, nu l-am. Minus 15x3, de novo. Minus 15x3, de novo. Or, dx. E ca mai departe. 1x3, integrală din, 1 sub a, x2, de novo. x2, de novo. x2, de novo. 15x3, de novo. Cât este? Cum o așezăm? O așezăm? De aceea nu-i potrea perfectă. Radical din. Radical din. 15x3. O așezăm. Radical din. 15x3. O așezăm. Deci, este altul nu? 1x3. 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 2x3. 2x2. 2x2. 2x3. 2x2. 2x3. 2x2. 2x2. que é a ponta de latim etapa 你vente. Quanto, diamond x-sacadital e campus ROG 5,3 metras. O framão em sub readiness. Transformam a ponta de batalha 15,3 metras. O que eu tenho também. Tanto é um ano na clasa, a 12ª e vira em 3, porque faz 6 e seradical, e quando vira em 3x5, de 1 por então, ele vai vira 1 sobre a 6 radical, de 3x5, de 1 por então, o formulário natural do modul do x menos radical de numérator que a considerar radical de numérator 5 P radical de numérator 3 Supra X, plus, radical de 5, radical de 3, não estou? Bastante, não estou. Chegamos 1x4, radical de 3x5, 1, 2, 3x5, 1, 2, 3, 3, Aici amplificam cu radical de 3, X, radical de 3, minus, radical de 5, N, radical de 3, subrat X, radical de 3, radical de 5, subrat radical de 5, radical de 3, radical de 3 se simplifica, și egal cu 1x6, radical de 5, din 3 se simplifica, o organ natural, din, X radical de 3, minus radical de 5, subrat X radical de 3, plus radical de 5. și poso cu asta. Iată, da, repet, de aici încolo, e ca acolo algeplic. Când te imita ma nu trecut, mereu spun asta, când te imita ma nu trecut, și a nu stătea, așa așa a zis, a avut 8 acum. Nu? E refuzat, pentru că, ori vorbore, doi ma nu trecut, până la acest. Nu mai pot, în ce timp, până la acasă, până la 3.5, e face 4, de acolo, eu nu am nimic de comentat, dar spune. Da, știu. Este o șansă, am pe care, mai din toți o anulifici, asistând la necții, care ai văzut o făcut, când am și chestii cu module astăzi, făcut două ori cu moduri, pe acolo, pe acolo, al textul și tare cu moduri, lecția o plăsești pe internet, dacă vrei să te duci. Da? Da? Deocamdată, nu ai exerciția asta, să vezi o lecție de pe internet. Nu ai exerciția, și nu ți-e clar. Tu crezi că, dacă stai din mără cu profesor, ca ta profesorul, nu se zări nimic. Este munca pe care trebuie să desfășori tu, în culise cum a reușit celor astea. Nu știu, am ce să spun. Acum tu ești necărțit așa, în felul tău, ce mai necărțit, te-mi faci și fă-mi tema. Nu, nu. Pe o faci tema. Pe o faci, pot mă duc fără temă. De ce să mă duc? Eu am făcut-o, dar eu nu știu să mă duc. De ce mă ajut? Păi, hai să încerc eu să văd, de ce nu merg lucrurile, de ce tu acasă nu poți să o faci. Poți să fie întrebare. Încercași tu, știu, dar nu poți să faci nimic. Dar celălaltul, știu care l-ai apărut, tu ești cu o formulă. Dacă o formulă aceea îți răspunde, să o găsești. Păi nu neapărat. Nu sunt date chestii exact cu o formulă, că apunci trebuie să atunci acolo. Așa, ai văzut aici. Am ajuns, am scos, fac forța, am avut mișcările, ți-am dat modelul. Deci, ceea ce am văzut de acum cu tine, este un mod de a înțelege cum se face matematică. Un mod clar, cum, ușor, ușor, de aproape, de aproape, am plecat de 1PX. Și am găsit formula aceea, și acum am avut aplicații pe ea, și vezi la aplicații, că nu o găsești odată, trebuie să nu faciți. Da. Da, a este aproape fiul. Ademă, ași, bătăi să nu necăriți mai o solicită, ce bua ar văcit ofică? O, uwaga, você și o președului. A, un poținu buăzut de acestui, un poținu buăzut esteui ulice. un poținu puținu. Un poținu puținu nări doumii. Un poținu puținu pentru, un poținu puținu. Un poținu puținu. Você vê Rafael por aqui o R outragem. Não, não. Eu não sei mais não, ele vai produzir a palavra. Falou. Então, nem posso fazer. Porque aindano é... A gente vai procurando-lhe a 7 de... 7 de... eu não m'avou mais um atraso. A gente vai procurando-lhe a 7 de... Da, da, mas atraso porque, mas quando é o interesse máximo, é que se oferece o interesse, o interesse comparável por lá, você vai ver? É problema, não? Da. Vamos lá. Integral de... 2T, 3T, a 3-a... 2T... 3... T a 3-a... 3... T a 3-a... a 3-a... a 3-a... a... DT. Em parantez, por favor, DT, da? 3-a... Pai iau... Não, por favor. Integral de... 2T... De ce iau... Integral de... 2T... Plus... Integral de... Pô, DT. Eu não posso dizer que é o valor de DT. Da. Plus integral de... 3T a 3-a... n. дICA. DT. Si igual a ca? Si igual con... Am indovar o A2 incline na frente e eleity e a 2C la T... DT. Da. PezぺI te. Plus... 3. Integral de T3M n. O transformador... Não é responsável. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Então, quando você dá a resposta, você diz que você está aqui. E eu mais levaria com... 2. 2 × x, mais mais, 2 ×... Deci, eu não treino a funcionar aqui. 2 × T. Não, não é, 3, porque... Integramos o dto a dto anunça depois que a variável integra-te. O 2 × T. Sim, sim. Deci... Que a-s mai fost din x de x. Pai... Da-noraica interiore de x e 1. Nu? Da-nora derivata a x. Din x câte a fost? Não. Mãe, derivata a universa. Cine a derivat să faca x? Pai... x a a 2 × 2. Pai integral de x la n, que é este? Integral de x la n de x. Cê é este? x la n plus 1, com a n plus 1, com a n plus 1. Com a n plus 1. Pai, eu não sei. Não, não sei a fostante. Da-nora integral de x, de x, que é este? Eu... x. Vou... E x la 1º A? Aici é o 1º A? Da. E x la 2² A? E x la 2¹ A? E x la 2¹ A? Da integral de T de T. Integral de T de T. T va a 2a supra 3. T va a 2a supra 2. Da integral de T de X. T de X. T é constante. E constante. E constante ca integral de T de X. Deci D dupa T. D X cu X. Acum e o constantitate constant. Este in fata. Integral de 1 ori X. Care inseamna T ori X. Cine de prima face un X? Plus ori constant. E constante. Deci. Si in corpul sa ai. S-a zis ca de D daca e in X dupa X integral. Daca e in T dupa D. Daca e in U dupa U. Daca e in V dupa V. De U dupa V. Varie ca aceea. Bula e constanta. Da? Daca nu. Ceva de constante. Si vine atunci egal cu 2. Asta e in C. Vor mintei. 2 ori te lua doua subra T. T te lua doua subra T. T plus spate-n C. Pai e D plus 1. Azi ca 2 plus 1. E 1 plus 1 e 2. E plus spate-n C. Pai spate-n C. Am zis ca spate-n C. 3, por um T4, por um T4. T4, por um T4, por um T4. 2,2 é um T4. Acum a 14 por sozinha, quando a reza a maté, não escreveu integral. E vem T4, por um 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 T4. Esse é o único que você faz, por um T4. Você está na base? Eu acho que é um T4. Então, você não me. Então, você não me lembrava em T. O que tipo de T4 é um T4? Um T4, por um T4. Integral de x³, menos 3x², plus x³. De x. De x. De x. Vezi că, bă, i s-a cunos. Păi și am dat-o așa, mă. Integrală din x³, minus integrală din x. x³ de x, bă, ăsta nu are, ăsta. x³ de x. Deci fiecare simbol de ăsta, aici, o zic, pe ăsta. Dragă mea că ăsta, eu nu știu ce se fac. De ce? Exact cum am lăsat pe întuneric, să merg, nu știu unde. Nu aveți mergului, nu știu ce se fac. Da. Stau în urmă că să văd. Integrală din x³ de x, așa. Minus integrală din 3x² de x, plus integrală din x³ de x. Și egală cu... Păi, asta vine x³ de 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 x³. Și 1x³ de x³ 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 Não, não tem, não é bom, porque se igual a parte com x4x4, vamos lá no arroba. x4x4-3, x3x3. Pai, 3x3 se explicou 3x3, agora. Porém, menos x3. Minus x3, plus... Pai, depois que não integra? Dupo x3, por x, e vem x, a parte 1, p2, plus 1, a parte 16. Rúpera 1, p2, plus 1. 1, p2, plus 1. 1, p2, plus 1. 1, p2, plus 1, p1, p2, plus 1. Plus 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. É claro. Então, eu falo x4, 3x4 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 e igualmente 14 em graça a 2, a 4, a 4 3x4 plus minus x la 3 minus x la 3 plus... 1x3x2 plus 2x3 plus 2x3 este inversa frației ori x 3x2 ca fiind radical indicii 2 nu mai pun din x la 3 deci radical indicii 2 din x la 3 de x plecam mai departe x la 4 pe 4 minus x la 3 plus 2 pe 3 radical din x la 3 dar eu poti spune asta radical din x la 2 x la 2 x iese în factor de sub radicale este x la 2 așa fra fii x radical din x x radical din x plus o constant da... deci... 2 pe 3 x radical din x O que é a ideia? Deci, você precisa de derivante, de forma inscrição da derivante, para entender que... O que é? O que é? O que é? O que é 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 o que é. O que é 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 o E aí ele vai assumir por lá, e isso vai assistir por lá. Não, mas do que a nesta matemática não está. Deci, a ideia é a que você faz isso, para ouvir a se afastar a formule de derivatê, de derivat, porque isso sim fica que a ter que se derivar. Como nós começamos na leitia a ter a ferram a ferram. Derivate de funcção... Porque não merece nada do que a gente vê que é derivatê. Para entender fenômenos. O espelho é a qual derivada, se faz a essa. Então se veja que a formulização 1, degeaba de chirurgia. Não. Ele merg em paralelo. Não se parece que a gente vai derivar, derivar. De ce? De um, dessa, de um, dessa, de um, dessa. Isso é só o que se entende. Ele vai, sons ao invés, aceleram. Acolo, derivada, tem como o integra-se, de um, de um, Como você está na início? X é 0, faz 1. Integral de 1, faz X. 2, 3, 3. Deci, uma é a inversa da outra. Então você está fazendo isso. Então você está aprendendo. Como se diz, 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 como se entende o mecanismo, e o que você quer dizer? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso. Você está empris, e tem um mesmo de 100%. Fui, empris, 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 o triunfante, o triunfante, tu e o pre Μ, tu e lá? Ele está empris, você tem um tempo que está, tem um tempo que está empris, é a meia, porque a gente tem um pouco, se está naquele jeito contigo, você está empris, assim você tem a internet, e a você está empris, e a gente tem de muitas pessoas, tu não pode dar-se dar-se. Porque eu tenho a possibilidade e não pode-se-se. Asta é o direito, é o nome da rádio. Mas toda a moestia é de fora. A chance da é participar na lexia da casa 8. São a ordem. Te interessez, o tempo, quando faz a fiel? Gata, a gente pode ficar com a fiel. Eu sinto agora e me dico acolo. Vejo para niste lugares. Veja como acolo trabalha. Deci você vai virar o orgulho, eu sou teu e... Vai virar o orgulho de a parte... Lácivão, você vai virar a parte, o bavulho... Estes sincero, com você não é a chance nova? Não é uma música de orgulho. Eu e com orgulho, mas, não sei. Você vai virar a tinta ou outra, como você está na escola. Ainda não é uma casa. Eu não te põi pra você falar. Não há nenhuma ordem de estraagem, não há uma coisa que você precisa, não vejo, não vejo, não vejo, não vejo, não vejo. A gente vai dar uma ordem de uma ordem de ordem.